A palavra dos vereadores da sessão dia 11, João Vidal defendeu a reforma do regimento interno da Câmara de Taubaté. O regimento dessa casa precisa de uma reforma geral urgentemente, urgentemente. O regimento interno dessa casa obstrui, torna o trabalho mais difícil, cria ruído entre os vereadores e a minha sugestão ao presidente nessa tribuna é que crie uma comissão provisória de vereadores para analisar uma reforma geral do regimento e implantar essa reforma geral o mais rápido possível. E eu sugiro, por exemplo, que o vereador Luizinho, o mais experiente dentre nós, participe dessa comissão. João Vidal fez ponderações sobre a invasão de casas no loteamento Tangará. A política do governo passa meses construindo, cadastrando pessoas para vir sabe lá quem? Muitos trabalhadores, muita gente que precisa para invadir as casas. E aqueles que estão na fila esperando há 13 anos, como a senhora falou, que passaram 8 anos esperando porque no governo anterior não foram construídos 300? E esse governo vai entregar 3 mil casas? E esses ficam esperando mais uma vez porque a política de invasão deve ser... Porque eles dependem de moradia? Sim, é um direito, sim. Mas existem outros atrás de direito. E o vereador Carlos Peixoto é muito feliz em falar com a sua habilidade discursiva de que só com o desvio da Petrobras dava para construir casas para todas as pessoas no Brasil. Legenda Adriana Zanotto